Vida, Espírito amado, vem, queremos te adorar, queremos te louvar, sempre não há vida. Vida, Espírito amado, vem, Espírito amado, vem, Espírito amado, vem, queremos te adorar, queremos te louvar, sempre não há vida. Espírito amado, vem, queremos te adorar, queremos te louvar, sempre não há vida. Espírito amado, vem, Espírito amado, vem. Espírito amado, vem, Espírito amado, vem. Espírito amado, vem. Tremendo e soberano Deus, Deus que não falha, Deus que não era, Deus que não conhece difícil, Deus que não conhece embaraço, Deus que reside no ponto mais alto da adoração. Incomparável e insondável Deus, Deus que é Deus, ainda antes que tudo houvesse. Rei dos reis, a Ti engrandecemos nesta manhã. A Ti adoramos neste dia, única e exclusivamente ao Teu nome exaltamos neste tempo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, soberano Pai, venha tomar o controle, venha tomar a dianteira, venha o Deus invadir cada lar, cada coração, venha o Deus invadir cada alma, venha entrar em cada casa. Venha o Deus reavivar a Tua nação, venha o Deus reavivar o Teu povo, venha o Deus se fazer presente neste dia. Enquanto o culto acontece, contamos com a intervenção do Todo-Poderoso Deus. Enquanto o culto acontece, contamos com o favor de Deus, para mudar histórias e para conceder respostas que o homem não pode conceder. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, nós oramos nesta manhã. E na autoridade que o Senhor nos confere, nós repreendemos a toda ação do inimigo. Agredimos violentamente a toda a perturbação em cada lar onde nos podemos fazer ouvir. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agredimos violentamente a toda ação de Satanás. Em cada casa, em cada esquina, em cada lugar, em cada ponta onde o som desta mensagem pode chegar. Haja um antes e um depois, assim que o culto acontecer. Rei da glória, que o Espírito Santo de Deus seja com cada uma das pessoas que nos podem acompanhar neste tempo. E a Tua Palavra declara, que onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Santo dos santos, venha intervir, venha tomar o controle, venha tomar a dianteira. É a Ti que nós adoramos, é a Ti que nós exaltamos, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e concordamos para a glória de Deus. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Ainda neste espírito de adoração, nós queremos continuar a exaltar o nome do Senhor. Estaremos a pedir o grupo de louvor, para nos ajudar com a continuidade. E pedir a cada uma das pessoas que nos podem acompanhar. Apesar de estarmos fisicamente distantes, estamos espiritualmente conectados. Crie condições, na medida do possível, de reverenciar a Deus no lugar onde você se encontra. A Bíblia fala que Marta e Maria tiveram comportamentos diferentes, quando Jesus falava. Tome esta oportunidade, e seja aquela pessoa que vai ficar aos pés de Jesus. Que Deus nos ajude, e vamos dar continuidade ao nosso culto. O grupo de louvor estará nos ajudar. 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 Amém. 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 Uma salva de palmas para Deus porque ela é boa. Aleluia. Amém. Deus permitiu que eu prosperasse. Louvado seja o nome do Senhor. Quem dera podermos continuar a dançar e a cantar até Jesus voltar. Todavia é possível fazer isso acompanhando os cultos online. Apesar de estarmos nas condições em que nos encontramos. Nós temos culto matinal de segunda a sexta-feira. Às seis horas na rádio e TV Ação. Temos ainda Divina Sintonia. Também de segunda a sexta-feira. Às doze horas na TV Ação. Com repetição às quinze horas na rádio Ação. Divina Sintonia é uma bênção. Assim como é o culto das dezoito horas. Que decora também de segunda a sexta. Pelas dezoito horas na rádio, televisão, Ação. Assim como pelas plataformas. De igual forma temos o culto da criança e adolescente. Que decora todos os sábados. Às dez horas na TV Ação. E às treze horas na rádio Ação. Ainda na continuidade. Temos cultos dos jovens. Todos os sábados às quinze horas. Na televisão e rádio Ação. Também temos escola dominical. Nos domingos às oito horas. Para as idades dos zero aos quatorze anos. E às nove horas. Para a idade que varia dos quinze anos. Em diante na rádio. Temos o culto público. Igual ao que está a decorrer agora. Nos domingos. Às seis. Às dez. E às dezessete horas. Que é o culto de milagres. Na televisão e rádio Ação. Estes cultos decorem de forma online. A partir da televisão Ação. Que pode ser acedida. Pelo canal trinta e quatro. Da TMT. Assim como pelas plataformas. Do Facebook e Youtube. Sem deixar de lado. A rádio Ação. Que opera na frequência modelada. De cento e seis ponto dois. A nível de Maputo. Bem como a rádio online. Que é pelo site. RadioAção. Ponto. Meia. Ponto. Org. Ponto. MZ. Não vamos ficar de fora. Apesar de estarmos num tempo. Em que estamos a observar. Um distanciamento necessário. Vamos estar muito próximos de Deus. Distanciamento. É só entre homens. Mas não. Nos distanciarmos do nosso Deus. Aleluia. E falando no nosso Deus. Em Deuteronômio. A palavra do Senhor. Fala. No capítulo seis. Versículo de número cinco. Quero crer que nós temos flexibilidade de abrir. E diz assim a palavra do Senhor. Amarás pois o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu poder. Em outras versões diz. Com todas as tuas forças. A Bíblia nesta porção. Nos manda que o amar a Deus. Não termina no coração. Ou não termina com a expressão espiritual. Através da adoração. Assim como outras expressões. Comumente ditas. Como oração. Entre outras. Convém que entendamos. Quando fala da alma. De amar a Deus com a nossa alma. A alma é a sede. Da razão. É onde existe a mente. E amando a Deus com a nossa alma. Seremos sábios o suficiente. Para perceber. Que a igreja precisa do nosso contributo. Nós precisamos de contribuir. Para que a obra ande. Para as suas mais atentas. Prestaram até prestar atenção. Que apesar de não estarmos a ter cultos presenciais. Temos o culto a ocorrer na televisão. Na rádio. Que tem igualmente os seus custos. E requer uma igreja idónea. Que é esta que está a me ouvir. Para entender isto. E estar disposta a agradecer a Deus. Através das suas ofertas. Dos seus dízimos. E de suas ofertas especiais. Estas podem ser canalizadas. A partir das contas bancárias. Que quero crer. Que já estão a passar. No rodapé. Que possibilitam. Que todos nós. Tenhamos possibilidade. De fazer a nossa contribuição. Na obra do Senhor. Mesmo neste tempo. De pandemia. E para dar continuidade ao nosso culto. Eu vou pedir a equipe técnica. Enquanto o nosso pai. Enquanto prepara a intervenção. Do nosso pai. E o grupo de louvor. Estará a nos orientar. Assim como. Enquanto mais alguém. Consegue observar nos contactos. E fazer o depósito. Fazer o envio. A contribuição. Do teu dízimo. Da tua oferta. Enquanto isso acontece. A equipe técnica se ajusta. O grupo de louvor. Irá nos ajudar. Com o louvor. Que será seguido. Da intervenção. Do nosso amado pai. 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 Ca último amado pai. Não é umfor$ativo. Do nosso amado pai. É umfor$ativo ou vivo. Amém. 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 Glória a Deus. Ux! Ux! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O louvor está em forma, louvado seja o bendito Deus Quero que todos nós estamos a adorar, estamos abençoados nesta manhã Enquanto a equipe técnica já coloca o nosso pai pronto telefonicamente Estaremos a ouvir a intervenção do nosso pai Amém Graças a Deus Aquela saudação poderosa No nome glorioso de Jesus Cristo Para toda a amada igreja Em nome de Jesus Amém Amém Estamos em mais um dia Um dia que o Senhor fez E neste dia a palavra de Deus nos manda A alegrar Manda celebrar Não obstante se haver coisas que nos roubam alegria Sabemos que quem rouba é o diabo Mas a fonte da nossa alegria É maior e grande Essa fonte se chama Deus Amém É uma fonte que não se esgota Quando podemos nos inspirar Quando podemos olhar para Ele, Deus Então seríamos continuamente abastecidos E vamos continuar Nos alegrar Na presença de Deus Eu estou intervindo neste culto de domingo Domingo que quer ser abençoado Amém É para saudar A igreja A igreja É a partir de aliança Cabo Delgado E vindo Para Nampula E vindo Até Zambésia Tete Manica Sofala Dizendo que Deus Possa abençoar A todo aquele que Ouvir A nossa saudação Nesta manhã Deus nos acostumou Que Dizendo uma palavra bem simples Lá onde ela é ouvida Onde ela vai cair Ela Produz Resultados Estrondosos Maravilhosos Para dizer que Uma palavra simples Dita na simplicidade Mesmo que Seja na fraqueza Mas No destino Essa palavra Recebe de Deus Uma força Um poder Amém Que produz Resultados Maravilhosos É isso que eu espero Na sua vida Aí Na sua família Diante de muitas Adversidades Diante de muitas lutas Que Deus seja seu Deus Deus seja um Deus Que vai providenciar Vai suprir em glória As suas necessidades Amém Desde As necessidades Espirituais Há necessidades Materiais Nós sabemos que O inimigo tem usado Muito As enfermidades Contendas A nível da família E desentendimentos E muitas outras coisas No trabalho Nesta altura Que os nossos filhos Não estão a estudar Devidamente Ele usa tudo isso Para tornar a nossa vida Mais pesada Que o que já está Ele usa isso Mas nada melhor Que ouvir a mensagem De Deus Inclusive Jesus Ele Oseadamente Chama os cansados E sobrecarregados Para que venham a ele E sejam aliviados Neste momento Em que Apesar de ter se dito Que o programa De oração Que durou três semanas Parou em algum momento Mas Dissemos também Que Os que se sentirem Que devem continuar Continuem E para a nossa alegria Os grupos Continuam a orar E queremos convidar A todos Para que façam o mesmo Orando ao Senhor E durante este tempo De fechamento Ainda vamos mobilizar Um grosso Um grupo Um grupo maior Para este trabalho De oração Eu trago então Esta mensagem Da saudação Para encorajar E dizer também Que este tempo De distanciamento Tem dias contados Não vai ser para sempre Brevemente Vamos estar juntos A nossa oração É que quando for Para voltar Todos Todos nós E fomos ganhando Para Cristo Ao longo deste tempo Amém De distanciamento De fechamento Da igreja Amém Todos venham E de tal forma Que os templos Estarão tão cheios E não haverá espaço Para pessoas Isso vai trazer Muita alegria Amém Pois a palavra De Deus Em provérbios Capítulo 27 24 Diz Porque as riquezas Não duram Para sempre E duraria A coroa De geração Em geração Até as riquezas Até as riquezas Que são boas Não duram Para sempre Mesmo a coroa Que é bom Tela Não dura Para sempre Então como é que duraria Uma tribulação Como é que duraria Para sempre Um problema Uma situação Como é esta Que se levantou Contra todos nós Não vai durar Para sempre Vai passar E nós Que ouvimos A palavra de Deus Somos chamados Somos os únicos Que vamos durar Para sempre Através do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O Eterno Então meus irmãos Fiquemos encorajados E vamos continuar Como nós ouvimos Aqui Vamos continuar A plantar Na casa de Deus Na obra de Deus Os irmãos Tenham acompanhado O esforço Que a vossa igreja Tem feito Para garantir Que todos os dias Haja uma mensagem Através da rádio Através da televisão E através das redes sociais Tem havido Um desdobramento Muito grande Para que A palavra de Deus Não falte Só faltam pessoas Que sentam para escutar Só faltam pessoas Que ligam Do celular A televisão A rádio Para escutar Mas a mensagem Está sempre lá Amém Isto porque tem pessoas Que nunca faltaram Com as suas obrigações Desde a oração A contribuição Também a meditação Na palavra de Deus E tudo isso tem trazido Uma energia A força Que vai mantendo A palavra de Deus O reino de Deus A pregação O ensino da palavra A escola dominical A escola bíblica E todas as formas O louvor Tudo isso Está em cima Está em alta Para garantir Que a palavra de Deus Seja ministrada A todos nós Deus nos possa Abençoar Então nada Dura para sempre Se começou Vai terminar Temos a certeza Disso E nós vamos Celebrar Aliás Vamos valorizar Mais Cada oportunidade Que Deus nos der Depois deste tempo De estagnação Nós vamos Ver Quão importante É estarmos juntos Vamos saber Como valorizar Cada rosto Cada irmão Que se faz presente Na casa de Deus Deus nos possa Abençoar Grandemente Em nome de Jesus Em nome de Jesus E eu quero fazer Então uma Uma oração Deixa eu fazer Esta oração Querido Deus Querido Pai Em nome de Jesus Orar a Ti Senhor Deus E pedir que A graça A misericórdia É o favor do Senhor Nós possa Cobrir Cobra alguém Senhor Deus Tem alguém Em casa Neste momento Que diz Essa oração Que resolva Que responda A minha pergunta Que resolva O meu problema Tem alguém Neste momento Que diz Eu queria Essa oração E está a acontecer Agora Senhor Atenda O meu pedido Pai Eu te peço Responda Aquela pergunta Senhor Deus Soluciona aquele problema Em nome de Jesus Pai Olha para a nossa irmã Para o nosso irmão Olha para a família Olha para aquele casal Que não está a conseguir Gerir uma situação Um acontecimento Olha para a frieza espiritual Olha para alguém Que Oh Deus A oração Neste momento Incomoda Alguém que nem tem Vontade de aproximar Há um culto Virtual Te peço Em nome de Jesus Olha para essa pessoa Senhor Deus Que não se dá tempo Pai Para orar Para meditar Na tua palavra Por conta De tudo Que tem estado A acontecer Eu peço A tua intervenção Nós estamos Num culto Nós vamos ouvir Uma palavra Que quer ser Poderosa Palavra de Deus Para impactar O nosso coração Permita Pai Que através dela Possamos nos sentir Mais próximos de ti Em nome de Jesus Pois para esse propósito A pregação vem Vem para trazer Deus perto de nós E nos levar também Perto dele Deus E haja este encontro Entre o poderoso E o fraco Entre o saudável E aquele que está doente Entre Entre Aquele que supra As necessidades E o necessidade Pai manifesta O teu poder Para glória O teu nome Hoje é domingo Amanhã Segunda-feira Oh Deus Estaremos voltando Para as nossas Atividades Nossos trabalhos Vem conosco Pai Olha para o pai Da família Que não está trabalhando Não está conseguindo Trazer renda Para casa Pai visita ele Que uma porta Se abre Alguém ligue Para ele Alguém entra em contato E propõe uma solução Uma saída Dar trabalho Dar emprego Oh Senhor Deus Traga a solução Para aquela família Pai da glória Muitos irmãos Muitos irmãos Muitos moçambicanos Têm sido humilhados Por causa Desta situação Meu Deus Eu peço A tua providência Realiza Este pedido Que eu te peço A favor de todos Enquanto isso Senhor Livra-nos Pai Desta pandemia Livra-nos Das guerras Livra-nos Daquela situação Que tem o seu foco Amém Amém E amém Graças a Deus Deus abençoe Deus abençoe Vamos continuar Neste culto abençoado Em nome de Jesus Amém Amém Glórias Ao Altíssimo É uma bênção Poder ter um Pai E o Pai Que faz todo esforço Para falar conosco Louvamos ao Senhor E não mais Vamos Vamos despender tempo Vamos diretamente Adorar Para ouvir A palavra do Senhor E quero Encorajar alguém A que se concentre E vamos Ouvir A mensagem Do bom Deus É uma bênção Aleluia Amém. 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 Glória a Jesus A Ele toda honra, louvor e adoração Ele é digno, o Deus da nossa salvação Deus que é a razão da nossa existência Nesta manhã, antes de irmos à palavra de Deus Queremos continuar a orar na presença de Deus Pedir a Ele que possa abençoar a sua palavra E que também possa abençoar a nossa vida Em nome de Jesus, assim estamos a orar Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede De estarmos na Tua presença para Te adorar Para reconhecer que não há outro Deus além de Ti O Senhor é o único, aquele que nos sustenta O Senhor é o único, aquele que nos tem dado vida E esta vida é abundância Pai, nesta manhã, Senhor, estamos grato a Ti Pois nós sabemos uma coisa que o Senhor disse Não só do pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da Tua boca É por isso, ó Deus, pedimos que possa nos alimentar Alimenta-nos, ó Pai Alimenta, Senhor, aqueles que acompanham Que vão acompanhar esta administração através da rádio Alimenta, Senhor, aqueles que estarão acompanhar esta administração Através da televisão Alimenta, Senhor, aqueles que estarão acompanhar através De todas as plataformas, Senhor, que existem No nome do Senhor Jesus E asa a transformação Assim nós oramos, ó Pai E esperamos coisas grandes Que vêm de Ti Em nome de Jesus Amém Glória a Jesus Neste momento Em primeiro lugar Eu quero agradecer A Deus Por esta oportunidade Que Ele me concede E também Em especial Quero agradecer A Deus Pela vida do nosso Pai Por permitir Que no dia de hoje Eu possa Estar neste púlpito É através deste púlpito Que a nossa vida É transformado É impactado É abençoado E eu agradeço A Deus Pela vida do nosso Pai E também Quero estender A minha saudação A todos os ministros Servos de Deus Que Neste momento Estão Também A acompanhar Este culto Participando De casa Através da rádio E como uma forma De se alimentar Espiritualmente Porque não Também saudar A igreja De Cristo A igreja de Cristo Que se encontra Espalhado Por todo este mundo E neste momento Também Está a participar Deste alimento Que Da parte de Deus Nós esperamos Que Ele possa Nos alimentar E Abençoar A nossa vida Neste momento Iremos na verdade A palavra Do Senhor Palavra de Deus Hoje Nós temos Como Tema Que vai Orientar A nossa Oração Que vai orientar A nossa vida O tema De hoje Diz o seguinte Escolhidos Para Dar Frutos Este é o tema Da nossa Meditação No dia De hoje Escolhidos Para Dar Frutos E o nosso Versículo Chave Encontra-se No livro De João Capítulo 15 Versículo 16 Eu convido o amado Para que também Possamos ir juntos A palavra de Deus Assim diz A palavra do Senhor João Capítulo 15 Versículo 16 Não me escolheste Vós A mim Mas eu Vos escolhi A vós E vos nomeei Para que Vades E desfruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto Em meu nome Pedires Ao meu Pai Ele Vulo Conceda Esta É A palavra de Deus O versículo Chave Da nossa Meditação Da nossa Ministração No dia de hoje Onde nós Encontramos Jesus Cristo Aquele que é o Senhor Da nossa vida E ele fala Para os seus discípulos Que não foram eles Que escolheram A Jesus Mas sim Jesus É que Escolheu A eles É claro que No dia de hoje Nós estamos Falando Do plano de Deus Para com A humanidade Por isso Que antes De nós aprofundarmos No tema central Que é Escolhidos Para dar frutos Nós precisamos Entender Que Deus A primeira vontade De Deus É que Deus Ele Chamou Muitos Muitos São chamados Nós entendemos Através da palavra De Deus Que Deus Está a chamar Toda a humanidade Deus Está a chamar Todo o mundo Para o primeiro Plano maravilhoso Que é De alcançar A salvação O que significa Meu amado Irmão Meu amado Telespetador Que neste momento Está a acompanhar A ministração Da palavra De Deus Deus está Te chamar Para o seu Grande plano O grande plano De Deus Nós encontramos A salvação Da parte de Deus Por isso Que quando nós Olhamos Para a palavra De Deus No livro De João Capítulo 3 Versículo 16 Nós encontramos A Bíblia fala Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu O seu Único Filho Unigente Filho De Deus Para que Todo aquele Que nele Crê Não pereça Mas que possa Ter a vida Eterna O que significa Que Deus Está a chamar Toda a humanidade Nesta manhã Sinta-se Da parte de Deus O chamamento Deus te chama Para a salvação Deus te chama Para perto dele Deus te chama Para que você Viva na presença dele É por isso Que quando nós Continuamos Olhar Na palavra de Deus Nós entendemos Que Deus Ele fala Que ninguém Vem a ele E Deus o rejeita Não importa Quão pecador é Não importa Quão longe Você se encontra Da parte de Deus Não importa Quão distante Se encontra De Deus Não importa Que tipo de vida Você mergulhou Sem conhecer a Deus Não importa Que tipo de vida Você leva Fora de Deus Mas a novidade Nesta manhã Sinta-se chamado Da parte de Deus Deus Ele te chama A você Não importa Se o diabo Ele te usou Não importa Se você está Mergulado Na vida oculta Na feitiçaria Nas macumbarias Não importa Deus Ele te chama Deus Ele está te chamando Para que você Se chegue a ele Para que alcance A salvação Alcançando a salvação Se chegando a ele Você alcançará O perdão Dos teus pecados Pois por isso Que Jesus Ele foi chamado De amigo De pecadores Porque ele perdoa A todos Aqueles que Vêm a ele Todos Aqueles que Vêm a ele Todos Aqueles que Se chegam A ele Alcançam O abraço Da parte de Deus Por isso Deus Ele te chama Para que alcance A salvação Meu amado Então É muito importante Entendermos Este primeiro Propósito Da parte de Deus Pois Deus Chama Muitos Conforme diz a palavra Muitos são chamados Poucos são escolhidos Então se muitos São chamados Significa que Todo mundo Tem que fazer parte Deste primeiro Plano maravilhoso Que é de alcançar A salvação Da parte de Deus E a pergunta Que o amado Pode colocar Por que que Deus Chama todos Para alcançar A salvação É porque o homem Jaze no maligno O homem O mundo jaze no maligno A vida que o homem Pode levar Fora da presença De Deus Está mergulhado Nos planos Do diabo E o diabo Ele veio para matar Roubar e destruir Por isso Deus Ele chama a todos Para que possamos ter Esta vida E esta vida É uma vida Em abundância Louvado seja o Senhor O nosso tema Escolhidos para dar frutos Assim que Deus Ele nos chama Para a salvação Assim que Deus Ele te chama Para a salvação O segundo plano Que Deus Ele tem para conosco É que Ele nos escolhe Ele nos escolhe Ele escolhe Dentro dos chamados Ele escolhe os seus Então Esses que Deus Escolheu Dentro dos chamados Deus Ele escolhe Para que possamos Dar frutos Por isso a palavra De Deus Ele diz Não foi de vós Que me escolheste A mim Mas eu é que vos escolhi Aleluia Glória ao nosso Deus É Deus Que nos escolhe Não fomos nós Que escolhemos a Ele Mas Ele Deus É que nos escolhe Então Assim que Ele nos escolhe Nos escolheu Para que nós Possamos Dar frutos Louvado seja O Senhor Deus Quando nós Damos a palavra De Deus Nós encontramos Que Deus A esses que são Escolhidos Deus escolheu A eles Antes da fundação Do mundo A esses escolhidos Foram escolhidos Antes da fundação Do mundo Isso nós podemos Encontrar No livro de Efésios Capítulo 1 Versículo 4 Deus escolheu-nos Antes da fundação Do mundo Então Meu amado Escolhido Do Senhor Meu amado Escolhido De Deus Vivo Saiba uma coisa Deus Ele te escolheu Antes da fundação Do mundo O que significa Que o mundo Que existe Existe O mundo está Em segundo lugar Aleluia Perante a nossa escolha Porque nós Fomos escolhidos Antes do mundo Existir Nós fomos Os primeiros A sermos escolhidos Antes do mundo Existir Deus Ele já havia Nos escolhido Para que nós Possamos Dar frutos Louvado seja O Senhor Por isso que Nós Temos que saber Que somos A geração Eleita Nós somos A geração Eleita Por Deus Os escolhidos Eles são Da geração Eleita São aqueles Que Deus Escolheu Com o seu Propósito Nós somos A geração Eleita Amado Irmão Amada Igreja Saiba Que você É a geração Eleita Por Deus Você faz Parte Da geração Que foi Eleita Por Deus E aqueles Que Deus Escolheu Não há nenhum Poder Que possa impedir Aqueles que foram Escolhidos Por Deus Louvado seja O Senhor Quando nós Olhamos na Bíblia Nós encontramos Nós encontramos Muitos homens Da parte De Deus Que Deus Escolheu Com um Propósito Muita coisa Se levantou Para impedir A sua escola Nós podíamos Até falar De Davi Davi foi Escolhido Da parte De Deus Que ele Seria Rei De Israel Muita coisa Se levantou Na vida De Davi Para impedir A sua escola Mas como Deus Havia escolhido Antes da fundação Do mundo Tudo quanto Se levantou Para impedir A escola Ou a confirmação Da parte De Deus Não conseguiu Fazer nada Tudo caiu Por terra Então Enquanto falamos Esta palavra De Deus Queremos Declarar Na sua vida Que tudo Quanto Está a se levantar Para impedir A concretização Da escolha De Deus Na sua vida Está a cair Por terra Tudo Está a ser Humidado Por que Está a ser Humidado É porque Você É o escolhido De Deus Aleluia Você É o escolhido De Deus Deus Ele te apontou Com o dedo Olha Este homem Que estamos a falar Dele Davi Inclusive No dia Que Os filhos De Gessé Deviam ser ungidos Ele e Davi Não se encontrava Naquele grupo Ali Mas como Deus Havia o apontado Com o dedo Aleluia Eu me lembro Do profeta Quando dizia Não podemos Sentar na mesa Antes que O escolhido Esteja Nosso meio Aleluia Deus Deus te escolheu Você É a geração Eleita A geração Eleita Escolhida Por Deus Isso Nós podemos Confirmar No primeiro De Pedro Capítulo 2 Versículo 19 Assim a Bíblia Fala Que nós somos A geração Eleita Nós somos A geração Escolhida Por Deus Não importa O que se levanta Não importa O que se levantou Na vida De Davi Mas porque Ele foi escolhido Por Deus Tudo não prevaleceu Então Deus Aos seus escolhidos Ele vai usar Muita coisa Para poder Confirmar A sua escolha Aleluia Deus vai levantar Muita coisa Na sua vida Mas uma coisa Que você tem que saber É que Deus Ele te escolheu Aleluia Louvado seja o Senhor Escolhidos Para dar fruto Lembra-te O nosso tema É escolhidos Para dar frutos A Bíblia fala Que a boa árvore É conhecida Pelos frutos Que a produz A boa árvore Ela é conhecida Pelos frutos Que a produz Se a boa árvore É conhecida Pelos frutos Que a produz Significa que Nós que fomos escolhidos Da parte de Deus Somos conhecidos Através das obras Que nós vamos produzir Aleluia Através das obras Que nós vamos produzir Através da vida Que nós levamos Nós seremos conhecidos Se somos escolhidos Para dar frutos Ou não Aleluia Louvado seja o Senhor Deus Ele está à procura Dos seus escolhidos Produzirem frutos Por isso que a Bíblia fala Se a árvore Não produz frutos Ela é cortada Aleluia Ela é dissipada Porque ela não produz fruto Então Assim que nós Entendemos Que Deus Ele tem um plano Com a nossa vida Nós somos A geração eleita Nós temos Que produzir frutos Frutos dignos Da nossa eleição Aleluia Eu me lembro Um homem chamado João Batista Quando um grupo Podia se aproximar A ele Diziam que Nós também somos Filhos de Abraão E João Batista Ele orou para ele Isso Ok Eu aceito Concordo com vocês Quando dizem Que são filhos de Abraão Mas o que eu quero A partir de agora Começam a produzir Frutos dignos Aleluia Frutos dignos Deus Ele quer Louvado seja o Senhor Os frutos Que nós Devemos produzir Devem ser Frutos Agradáveis Vamos voltar um pouco Para o nosso Versículo chave Jesus Ele diz Que meus discípulos Não foram vós Que me escolhessem Mas eu É que vos escolhi Para que vocês Deem frutos Aleluia Os frutos Que nós Devemos produzir Devem ser Frutos agradáveis Quando chega O tempo De uma árvore Dar fruto Todas as pessoas Estão à procura Não de uma fruta Mas sim Fruta de qualidade Aleluia Assim se aproxima O tempo De laranjas Todo mundo Está preocupado Em se aproximar Diante da laranjeira E achar ali A fruta Uma boa fruta Naquela laranjeira Porque se isso Não acontecer Vai ficar indignado Ninguém Vai se alegrar Então Deus Ele nos escolheu Para que nós Possamos dar Frutos Agradáveis E a pergunta Que podemos colocar Frutos Agradáveis A quem Em primeiro lugar Os frutos Que nós devemos Produzir Devem ser Agradáveis A ele mesmo A pessoa Que nos escolheu Quem que nos escolheu É Deus Ele nos escolheu Antes da fundação Do que Do mundo Antes do mundo Existir Então Em segundo lugar Os frutos Que nós devemos Produzir Devem ser frutos Agradáveis Ao mundo Ao qual Nós vivemos O que significa Que nós Vamos voltar Para aquela palavra Que diz Vós Sois o sal O sal E a luz Do mundo Deus Ele nos escolheu Para que nós Possamos salgar O mundo Salga-se Aquilo que não tem sal Oh Escolhidos Do Senhor O mundo Não tem sal O mundo Precisa de sal O mundo Precisa ser salgado No mundo Não há luz O mundo Precisa de ser Iluminado Quem vai iluminar O mundo Somos nós Aleluia Quem ilumina O mundo É Deus Através de nós Aleluia Então Nesta manhã Neste dia De hoje Cada um De nós Que está Acompanhar A palavra De Deus Ele tem Que se candidatar Para que ele Possa ser o sal Deste mundo Para que possa ser A luz Deste mundo Porque o mundo Não tem luz O mundo Precisa de alguém Para iluminar E quem vai iluminar É aquele que tem Jesus É aquele que foi escolhido Por Jesus Aleluia Louvado seja o Senhor Então Ele nos escolheu Não duvide Não duvide Da escolha De Deus Quem duvida Do plano De Deus Não tem como Receber Algo que vem Da parte de Deus Aos escolhidos Aqueles que Deus Primeiro Chamou Para o seu plano De alcançarem A salvação E depois Ele escolhe Esses não devem duvidar Da escolha De Deus Porque aos escolhidos Deus Ele preparou Coisas maravilhosas Para eles Olha Quando nós voltamos Para a palavra de Deus Ele diz Tudo Quando vocês pedirem É meu nome Eu vou fazer O que significa Que Deus está atento A sua oração Ao seu pedido Deus Ele está atento Você que é escolhido Do Senhor Deus Ele está atento Para responder A tua oração Para responder A tua petição Se você orar A Deus A favor da nação Deus Ele está atento Para responder A tua oração Se você orar A Deus A favor do país A favor da tua família Deus está pronto Para atender O que? A sua oração Porque tudo O quanto pedires É meu nome Jesus Ele diz Que eu vou respeitar Porque quem está a pedir É o meu escolhido Oh, aleluia Quem está a pedir É o meu escolhido E Jesus É um exemplo Daquilo que nós estamos a falar Quando Jesus Ele foi ressuscitar O Lázaro Ele disse Pai Eu sei que tu me ouves Mas eu estou a colocar Este pedido Só para Servir de ensino Que tudo Nós temos que pedir Mas eu sei Pai Que tu me ouves Eu sei Pai Que tu respondes Por isso eu vou falar isso Para trazer ensino Para ensinar Aos meus Que Lázaro Ele possa ressuscitar Que Lázaro Ele possa sair Daquele lugar Então Deus Ele vai ouvir A tua oração Louvado seja o Senhor Ao escolhido Se espera que ele Possa Produzir Um cheiro suave Para louvor A Deus Aleluia Deus Ele espera Que nós Possamos produzir Um cheiro suave Um cheiro suave Todo mundo Se preocupa Todo mundo Se agrada Do cheiro suave Um cheiro agradável Um cheiro agradável Vai atrair o mundo Para o reino de Deus Então Deus Ele quer que nós Possamos Produzir um cheiro suave E um cheiro suave Que é agradável Ao próprio Deus Nós podemos ler isso Segunda de Coríntios Capítulo 2 Versículo 15 Deus Ele quer que nós Possamos Produzir Um cheiro suave Enquanto estamos Ministrando esta palavra De Deus Também precisamos Ter uma vida Refletir Em torno Daquilo que nós Temos sido E esta palavra Ele é chave Para nós Refletirmos Nesta manhã Eu pergunto Ao amado irmão Assim que Deus Te chamou Para a salvação Assim que Deus Te chamou E você se arrependeu Você aceitou a Ele E Deus Te escolheu Para você Produzir frutos Que tipo de frutos Você tem produzido Oh Aleluia Que tipo de frutos Você tem produzido Para a tua nação Que tipo de frutos Você tem produzido Para a igreja Que tipo de frutos Você tem produzido Para a sua família Que tipo de frutos Você tem produzido No seu local de trabalho Que tipo de frutos Você tem produzido Na vizinhança Ao seu redor Será que ao seu redor Você tem produzido Um cheiro suave Um cheiro agradável Diante de Deus Ou todo mundo Que sente o cheiro Que você produz Nem quer orar Duas vezes Para ti Aleluia Mas nesta manhã Uma coisa Que me alegra Da parte de Deus É que Deus Ele já colocou Uma advertência Ele diz Israel Se tu ouvires A minha voz Aleluia Se tu ouvires A minha voz Não tarde Em voltar para mim Se tu ouvires A minha voz Não endureça O teu coração Se tu ouvires A minha voz Volte para mim Porque se voltares Para mim Eu vou te receber Eu vou te acolher Deus Ele quer nos acolher Mas Para que Deus Ele nos acolha Nós temos que Voltar para Ele Nós temos que Voltar para Ele E falar de Voltar para Ele Enquanto nos aproximarmos Ao final Da nossa administração Queremos falar Do filho do pródigo O filho do pródigo Deus tinha um plano Com aquele filho do pródigo Mas um dia A Bíblia fala que Ele saiu Da presença Do seu pai Ele estava longe Da presença do pai Estando longe Da presença do pai Olha Quando nós estamos longe Dos planos de Deus Há sofrimento Não acrescenta O sofrimento Aleluia Na tua vida Volte para o seu pai A Bíblia fala Que o filho do pródigo Ele voltou Para si mesmo E ele disse Eu voltarei Para a casa Do meu pai Aleluia Nesta manhã Deus deixa dizer Volte para mim Quando voltares para mim Homem escolhido Eu vou te acolher E você será meu filho E você será meu escolhido Aleluia Louvado seja o Senhor Seremos escolhidos do Senhor Quando nós voltarmos para ele O filho do pródigo Mesmo que Mesmo ter saído Da presença do seu pai Ele decidiu voltar Por que permanecer longe de Deus? Enquanto o filho do pródigo Ele voltou O filho do pródigo É um exemplo Para nós limitarmos a ele Então Nesta manhã Se você está longe Deus vai dizer Emita o filho do pródigo Que voltou para o seu pai O filho do pródigo Quando ele voltou Não foi rejeitado Ele foi recebido Então quando voltares Deus não vai te rejeitar Mas ele vai te receber A Bíblia fala que Houve uma grande festa Ei Houve uma grande festa E Deus fará uma festa maior Que aquela que aconteceu No filho do pródigo Por que muitos Serão aqueles Que vão voltar Para a presença de Deus Jesus Ele exige de nós fruto Jesus Ele quer que nós Possamos produzir frutos E os frutos Que nós devemos produzir Devem ser frutos permanentes Não é um fruto Que o escolhido Deve produzir hoje E amanhã já não produzir Os frutos Que nós devemos produzir Devem ser frutos Que permanecem Porque hoje Eu posso produzir frutos Mas se amanhã Não produz frutos Então eu vou secar A Bíblia fala que Uma árvore Que está plantada Junto Ao ribeiro das águas Essa produz frutos Sempre Mesmo no tempo De seguidão Não para de dar frutos Então Deus Ele quer que nós Possamos produzir frutos Até que Jesus Volte a nos buscar Como é que isso Vai ser possível? Nós temos De estar plantado Nós temos De estarmos plantado Uma árvore Quando está plantada Ela bebe Ela se alimenta Daquela fonte Nós temos Que sermos alimentados Nós temos Que nos alimentar Para que nós Possamos produzir frutos Mesmo No tempo Da seguidão Quando nós Olhamos O tempo Que estamos Atravessar agora Também Pode ser considerado Como tempo De seguidão Mas eu quero dizer Uma coisa Ao escolhido Do Senhor Mesmo no tempo De seguidão Não para De dar o que? De dar frutos Aleluia Muito mais No tempo De seguidão Os nossos frutos Devem ser Frutos Agradáveis A Deus Porque Deus Ele conhece Aqueles que são Seus E nós Como os homens Também conhecemos Aqueles que são Nossos Quando é no momento O que? Momento difícil Momento de quarentena Momento de Chansamento social Não nos afasta Da presença De Deus Não nos afasta De produzirmos Frutos Agradáveis Ao nosso Deus Louvado seja o Senhor Neste momento Que nós ouvimos A palavra de Deus Queremos nos aproximar A Ele E eu quero crer Que Deus Ele Falou uma palavra Consigo Se Deus Ele falou Uma palavra Consigo É tempo De voltarmos Para Ele Lembra-te Deus Ele disse Para Israel Israel Se ouvires A minha voz Não endurece O seu coração Então Nesta manhã O Espírito Santo Está nos ajudar Está a ajudar O irmão Aí em casa Está a ajudar O irmão Que está acompanhado Através da rádio Para não Enderecer o seu coração Mas sim Se deixar Deixar Deus Fazer a vontade De Ele Por isso que Antes de nós Dirigirmos uma palavra De oração A Deus Eu vou pedir Por um tempinho Para que A igreja Possamos Cantar uma canção Depois eu vou dir Uma palavra De oração Eu quero pedir A equipe de louvor Aqui Para que Possamos Cantar um pouco Para Deus E depois Estaremos orando Na presença Do Senhor Levar Do Senhor O Senhor Amém Amém Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Sua Palavra. É a Tua Palavra, meu Pai, que enviou, enviou a Tua Palavra para a humanidade. Jesus é a Palavra enviada por Ti, para a humanidade, para as nossas vidas. Assim como nesta manhã, oh Pai, enviou a Sua Palavra para nos comunicar, que nos chamaste para a salvação, nos chamaste para o arrependimento. Assim que nos arrependemos, o Senhor nos escolheu, oh Pai, para que possamos produzir frutos, frutos dignos do nosso arrependimento. No nome de Jesus, oh Pai, nesta manhã, Senhor, voltamos para Ti. Como somos os Seus escolhidos, voltamos para Ti, oh Deus. Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, oh Pai, que a partir de hoje, queremos produzir frutos, meu Pai. Frutos segundo a nossa escola. Assim como o Senhor nos escolheu para iluminar o mundo, o Senhor nos escolheu para salgar o mundo. Oh Pai, em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja, ajuda aquele irmão, ajuda, meu Pai, a todos nós, para que possamos, Senhor, voltar para Ti, iluminarmos este mundo, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nos rendemos diante de Ti, e reconhecemos que seja feita a Sua vontade. Oramos a Ti, oh meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Queremos, oh Pai, também colocar aqueles que decidiram, através desta palavra, entregar as suas vidas a Ti. Pai, ajude a eles a crescerem na fé, a crescerem e a andar na Sua presença. No nome de Jesus Cristo, queremos, oh Pai, também orar. Por favor de alguém, Senhor, que esteja incomodado, em alguma área da vida. Pai, neste momento, queremos declarar o livramento, queremos declarar a cura, e queremos declarar a Tua bênção. A Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece, e não acrescenta a dor. Assim nós declaramos, no nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos, e agradecemos, devolvendo a honra e a glória, tudo para Ti, em nome de Jesus. Amém! Se você crer aí em casa, também vai dizer, vai concordar conosco. Amém! E que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Amém!